O Vilagem Santa Rita 4 é um bairro já bem antigo, fica entre a BR-060 na saída Paraguapó e o Anel Viário. Quase todas as ruas do bairro foram asfaltadas, mas essa rua que nós estamos a SRM21, que é essa aqui, ela ficou com cerca de um quilômetro sem asfalto. Há cerca de dois anos, até tentaram fazer uma interligação das ruas lá de cima com essa rua aqui. Mas aqui, André, o que a gente vê, olhando de longe até parece o asfalto, mas chegando aqui perto, a gente percebe que jogaram apenas o piche, mas não colocaram brita. Olha aí, aqui várias ruas que dão acesso aqui a SRM21, o que a gente vê é isso aqui, de longe parece um asfalto, mas só tem o piche, o asfalto mesmo, a brita não foi colocada aqui. Resultado, as obras inacabadas acabaram trazendo e estão trazendo muitos transtornos para os moradores. Primeiro, a gente vê aqui, nesse canto era para ser uma galeria para captar a água da chuva, e aí essa água entraria por essa manilha e ia chegar numa galeria, numa tubulação que foi enterrada bem aqui desse lado. Só que como as obras não foram concluídas, os moradores vêm sofrendo muito. A dona Maria, que mora aqui nessa casa bem ao lado, a senhora mora aqui há 10 anos. Há 10 anos. E há 10 anos a gente sofre com isso aqui. Na época da poeira a gente não aguenta, na época da chuva é só buraco, não tem jeito. É igual você está vendo aí. Nesse local aqui, inclusive tinha uma caixa de captação de água, acabou virando uma grande erosão para resolver se ela teve que pagar para colocar em túlio. Dois caminhões de terra, de cascalho, eu paguei para poder pôr aqui, para ter jeito de ter acesso para entrar dentro de casa. O que abriram aqui para fazer a galeria, como não terminaram a obra, virou um problema. Virou um problema e sério. Isso aqui era tudo aberto, cai carro, quando chove tampa tudo, vem carro que não conhece, guarda dentro desses buracos aí e vira só aquela confusão. Dona Maria, mostra aqui a entrada da casa da senhora, olha aqui, para conseguir entrar com os veículos, ela tem inclusive caminhão, para conseguir entrar em casa, a Dona Maria teve que inclusive colocar aqui blocos de concreto, teve que colocar em túlio aqui para ver se conseguia entrar em casa. É desse jeito, só que aí vem, a hora que chega aqui, o caminhão quando faz assim, o chassi abaixa, se engastar aqui, fica engastalhado, eu tenho que ir atrás de guincho para arrastar caminhão, porque não tem jeito de entrar para dentro. Onde a gente vê aqui, parecendo um jardim, até florido, de longe até parece que é bonito, mas isso aí na verdade é um buraco, né? Buraco, para cá, olha para cá aqui para você ver, tudo é buraco. Olha aí, isso aqui tudo, onde a gente vê essas plantas aqui, é buraco, aqui na frente, tem inclusive mais uma erosão. Isso aqui agora vai abrindo tudo, só não abre porque eu tampo aqui, a casa daquela mulher ali na frente, a enxurrada vem, entra dentro, tampa tudo, e isso aqui é um sofrimento. A gente tem esse trecho, né, é um quilômetro mais ou menos aqui, sem asfalto, tem um pesquipague lá no final, então a avenida que é a rua sem asfalto, começa lá naquele pesquipague, vem aqui, passa em frente à casa da Dona Maria, e vai até aquela outra ponta ali, onde não tem asfalto, ou seja, no máximo, no máximo, um quilômetro. O que vocês querem é que a prefeitura faça a pavimentação aqui dessa rua? Pelo menos dá um jeito nesses buracos para nós, faz qualquer coisa, porque nós não aguentamos mais de tanto buraco. Quando chove então, Deus nos acuda? Aqui não chega, ninguém entra dentro de casa aqui quando chove. Tem que ter dó de nós, ajudar nós, a gente paga imposto, IPTU cai demais, tudo quanto há, vê se vocês fazem alguma coisa, ajuda aqui, que não tem condição não. As condições da gente é fracas, mas todo ano eu pago a patroa para ela poder arrumar isso aqui para ter jeito de passar, mas só eu não dou conta. O Sidney é morador aqui do Village desde 2004. Ele mora lá mais na frente, onde a situação também é complicada, mas aqui, para muitos moradores entrarem em casa, tem que fazer isso aqui, Sidney? Isso, tem que fazer essa barragem assim, porque se não entra não. Tem que colocar blocos de concreto. Saca, encher saco de areia, colocar para passar. Toda vez que chove o buraco só aumenta aqui? Aumenta. Agora está melhor, porque sempre vem uma erosão aqui enorme. Aí os moradores têm que jogar cascalho, lixo, entulho, para ver se encobre os buracos. É, tem muita gente que já vem com as carretinhas já entupindo os buracos aqui, com entulho. E o problema é que ficou só essa rua sem asfalto? Só essa rua. E no projeto, eles já estão assaltados aqui. Vamos caminhar um pouquinho mais? Você que mora lá na frente, conta para a gente, quando está chovendo, como é que fica isso aqui? A rua aqui alaga todinha, tampa todinha de água. Isso que a gente vê logo à frente também aqui, o pessoal vem até jogando o resto de material de construção, para ver se vai tapando os buracos. Isso, isso aqui vai tudo para o córrego também, tem um desvio ali, a enxurrada carrega tudo. Olha aqui, então a gente vê aqui, que resto de material de construção, de fora a fora, André, jogaram, e aí quando chove, vai levando tudo, né? Leva tudo, não sobra nada. E vai parar tudo no córrego? No córrego. A parte de baixo é mais crítica ainda, que tem mais valeta. E o que a prefeitura faz aqui, de vez em quando, é só passar uma máquina? Uma vez por ano, olha lá. E olha aqui, André, uma casa dessa de frente, já virou uma rampa bem elevada, bem íngreme aqui. Se quiser entrar de carro, tem que ter cuidado. É, essa parte dele aqui é mais crítica também, que é o lado de cima, né? E a dela aqui também soltava o buraco, o rapaz que jogou entulho, para ela passar. Olha aí, para entrar nessa casa aqui, foi preciso jogar entulho, para ver se tem acesso à casa. E sem contar o matagal que toma conta dessas áreas aqui, né? É, isso aqui todo ano é desse jeito, não tem jeito de roçar por causa da altura, né? Tem como a máquina subir. E quando chove, a água vem com tanta força, que o Sidney está me dizendo que aquela marca no muro, naquela altura, aquilo é água? Ela lava isso aqui tudo. Então, desce um rio isso aqui. Pega na porta de casa lá assim, lavando tudo. Os vizinhos lá de baixo, mais só, porque ela passa para dentro da casa deles, que é o mais baixo, né? E há muito tempo que os moradores vêm cobrando asfalto aqui, mas não resolve não, né? Não, já tem um bom tempo já, viu? Só vem, faz o jeito que está aqui e some. Olha aqui, na porta dessa casa, aqui André, colocaram aqui no buraco sacos com areia, aqui também mais sacos com areia, para conseguir fazer até uma elevação, porque a água da chuva, ela entra nas casas aqui. Vamos aproximar mais aqui da casa do Sidney, que é aqui, a água também chega aqui, Sidney. Ela passa, aí ó, lava tudinho fora, fora. Só não passa para lá, porque é por causa da altura, né? Mas ela passa rente com o portão aí, toda vez que chove, forte. Então, choveu forte, pode esperar que a água entre em casa. Ela lava tudo. A solução aqui seria a construção de galerias pluviais e também o asfalto, né? Principalmente o asfalto, né? Os moradores aqui vêm sofrendo também com a violência? Praticamente todos os moradores aqui dessa rua já foram assaltados. É, minha tia aqui, eles roubaram o celular dela aqui na porta. Eu passo no motoguerro e assalto ela. Você já foi assaltado? Aqui já entraram aqui em casa, roubaram a minha televisão. Veículo roubado também, abandonado aqui? Abandonado aqui, várias vezes. Então, roubam um carro em outra região e traz para cá? Isso. Os moradores aqui do residencial Vilagem Santa Rita 4, eles alegam que essa rua teria ficado fora do planejamento de pavimentação da prefeitura por causa disso aqui, ó. A água que é captada de um córrego lá na parte alta, ela passa aqui por algumas chácaras. Aqui tem uma caixa, né? Essa água vem do córrego. Ela desce aqui, ó, André, nessa tubulação, passa aqui pela rua e ela vem aqui, ó. Essa água abastece dois pesquipagues aqui da região. Então, a gente vê que essa água que passa pela tubulação, aqui tem uma interligação também, olha ali, ó. Até aberto, essa interligação, essa aqui, ó, continua a água do córrego que é desviada, essa água aqui. E essa água abastece esse pesquipague que fica bem aqui na nossa frente e também um pesquipague que fica lá no anel viário. Então, essa água é utilizada para abastecer pelo menos dois pesquipagues aqui na região. Então, segundo os moradores, houve um impasse entre a prefeitura e também esses estabelecimentos, porque eles teriam que mudar essa via de escoamento da água para que o asfalto fosse feito aqui na região. Enquanto isso, né, a gente vê essa água que é desviada para esses pesquipagues aqui da região. E aqui na frente, André, continua, né, até chegar aqui próximo ao pesquipague, olha aí, ó, muita pedra que é colocada aqui para que os moradores possam entrar nas casas com os carros. Olha aí, ó, pedras grandes aqui na frente de fora a fora vai seguindo a erosão também até chegar naquela avenida ali onde tem o pesquipague. Então, essa é a situação enfrentada pelos moradores daqui que cobram a pavimentação dessa rua aqui no vilagem, que é a SRM 21. Além disso, tem algumas vias que ligam a essa rua que também estão sem asfalto. Jogaram só o piche, mas não concluíram essas obras. Então, é a cobrança dos moradores aqui dessa região. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí